Aqui no bairro de Tambiá, recebeu três novos moradores ilustres, gente. Olha só, são animais ameaçados de extinção, que nasceram nos últimos dias do zoológico. Olha só as imagens, olha que legal, a Poliana Sorrentino traz informação pra gente ao vivo. Poli, que notícia boa, que bom você tá aí pra trazer essa informação pra gente, Poliana! Oi Flávio, fala baixinho, porque olha, como diz a placa ali, olha, silêncio animal recém-nascido aqui no recinto. E ele apareceu aqui, olha, coisa mais linda que é difícil, viu Flávio, ali, olha. Tá vendo ali nas costas da mamãe, é o bujo preto, que é uma espécie de macaco. Agora, quem vai trazer todos os detalhes pra gente sobre esse novo habitante e também outros dois que nasceram do final do mês de setembro pra outubro, aqui no nosso parque zoobotâneo com a rua da câmara, a nossa bica, é o Tiago Nery. Ele, que é diretor de divisão aqui do zoológico. Tiago, muito boa tarde pra você. Ele tava até ficando ali mais quietinho, né, mas agora a mãe resolveu mostrar pra gente esse bebezinho. Isso, exatamente, né, um prazer a gente entender que o zoológico não é só um local que a gente vem ter o nosso lazer, o nosso prazer com a nossa família, mas também é um grande centro de conservação. Então, uma das funções do zoológico é a reprodução de animais nativos. Então, o bugio, o macaco galego, o gato do mato, são todos animais nativos da nossa fauna brasileira e que merecem todo o cuidado e atenção, né, animais que estão ameaçados, animais que estão vulneráveis na natureza e animais que estão extremamente ameaçados. Então, o zoológico também tem essa função como banco genético. A gente aqui consegue conservar, reproduzir e esses animais, obviamente, ficam disponíveis, não só pra o visitante do zoológico da bica que vem, mas pra projetos de reprodução, projetos de manejo. Eles podem formar casais em outros zoológicos, casais em outros centros de conservação e podem também ser devolvidos à natureza. O macaco galego e o gato do mato, os que nasceram agora, estão em recintos isolados. Por que é preciso desse cuidado? Porque ainda é muito recente pra deixá-los expostos, assim, junto ao público também? Isso. Cada animal que você vê aqui no zoológico, a gente tem que entender que eles têm comportamentos diferentes. Então, no caso do bugio, quem cuida do filhote, como a gente pode ver, são todos do bando. Então, o pai tá cuidando, os irmãos estão cuidando, a mãe tá cuidando, tá recebendo cuidado de todos. No caso do galego, a gente já tem um problema. As fêmeas que não reproduziram, tomam os filhotes das mães. Então, pra evitar esse risco, porque ele pode morrer por inanição, a mãe vai ficar, ela toma o filhote e fica cuidando, achando que tá cuidando, mas não tá, não tá amamentando. Então, por isso são separados. E no caso do gato do mato, não são as fêmeas. O macho do gato do mato tende a matar o filhote. Na natureza também é assim, é uma questão de o mais forte sobrevive. Então, no caso, a gente separa ele pra proteger do macho. Até ele desenvolver, já tem um tamanho suficiente pra se defender. E aí ele vai compor o bando. Todos esses novinhos são mamíferos. No caso do bugio preto, tem que ter uma alimentação reforçada pra mãe, pra que ela possa tá aí com mais resistência, passando todos os nutrientes necessários pra cria dela? Isso, exatamente. A gente tá falando, são dois primatas e um gato. Apesar de serem ambos primatas, mas a gente tem aqui o bugio, uma dieta totalmente adaptada a comer folha. E a gente tem o macaque galê, que é um animal onívoro, que come ovo, carne, fruta, verdura, folhas também. Então, a gente adapta a dieta, dá um suporte maior à mãe, porque quando ela tá com esse filhote, ela reduz o seu tempo de alimentação. Assim como as nossas mães, né? Ela vai ter muito cuidado com o filhote dela e o dia dela vai ser voltado pra cuidar do filhote. Então, a gente dá uma atenção especial pra que quando ela vai se alimentar, ela tenha, de fato, todos os nutrientes necessários que protejam o corpo dela e que também dê um leite de qualidade pra o filhote. Tiago Nery, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho pra todos vocês que compõem aqui, né? No dia a dia, né, Flávio? A nossa amada Bico. Um detalhe aqui pra esse macaco bugio preto. Olha, que o Tiago tava me falando, antes da gente entrar no ar, que ele tem essa coloração, né? Com preto, muito bonito. E que se o bebezinho, né, o filhotinho, também for macho, vai ficar assim, viu, Flávio? Apesar de agora, tá com a penudinha aí, tá com a cor bem mais clara. Esse é um destaque que a gente traz pra cá e eu volto com um sorrisão, porque você sabe que quando eu tô na Bica, eu gosto de verdade, né, Flávio? É contigo agora. Por isso que eu falei, é sempre uma festa quando a Poliana Sorrentino vai até a Bica, ela adora. E a gente gosta também, Poli, porque é um lugar muito especial, que a gente leva a família, criança. Tá vendo aí, criançada, como é que é o filhotinho do macaquinho? Olha que legal! Olha que imagem legal que a gente traz pra você aí, ó. A família toda reunida e aí, ó, crescendo também a família. Olha lá, gente, que legal, que pequenininho, que bonitinho, que legal, hein? Muito boa a imagem, muito legal. Importante a gente mostrar que a Bica é um lugar também de preservação, é um lugar onde a gente se diverte, mas também é um nascedor de novas vidas. Isso é muito bom a gente poder trazer. Olha lá, olha o gato do mato. Olha que bonitinho, gente, filhotinho. Olha que legal, tá lá tentando reconhecer o terreno. Que legal, muito boa, muito bom a gente poder mostrar. Viu, criançada, como é que é? Ó, daqui um tempinho, já vai poder ir lá na Bica pra poder ver os novos moradores. Um ótimo passeio pra toda a família. Gostei de ver. Boa, Poliana, gostei muito. Agora vem cá. Tá sabendo da promoção almoço premiado, né?